Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o meu próximo Samsung. Eu estou começando a estudar a troca do meu Galaxy S21 Ultra com 16 de RAM e 512 de armazenamento. Um aparelho que me serviu muito bem e ainda me serve muito bem por esses anos de uso, um ano e meio, caminhando para o segundo ano já. Mas é aquela história, está chegando a hora de fazer a troca. Ele funcionou muito bem durante esse período, mas não tem o meu processador favorito. Aquece um pouquinho, né? Além do que deveria, pouca coisa melhorou muito com as atualizações, mas ainda aquece um pouquinho. E eu estou começando a estudar a troca e tem alguns aparelhos que eu já estou interessado. Eu queria levar essa história aí para vocês e contar um pouquinho o que eu estou pensando em fazer de próxima compra. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, hoje o cenário é esse. O aparelho que eu tenho é esse daqui, tá? É o S21 Ultra, como eu já disse, quem acompanha o canal já sabe. E a diferença é que ele é um modelo que é muito difícil de encontrar até na série S22 Ultra, que é o modelo de 512 de armazenamento. Com a diferença ainda que esse modelo tem 16 de RAM e não 12 como o modelo mais recente. Então é um super aparelho neste ponto, apesar de não ter o processador mais, né? O meu processador favorito, que eu prefiro ainda, o Snapdragon. Mas ele roda bem, roda tudo, não trava. Travou bem no comecinho ali por conta de aquecimento, mas depois de uma série de atualizações, a Samsung deixou ele redondo e funcionando muito bem, tem me servido bem durante esse tempo todo. A questão, gente, é assim, quanto mais tempo você espera, mais o aparelho desvaloriza e mais difícil fica comprar o novo, porque a distância fica maior. Então é bom, né? Esticar o uso o quanto puder, mas tem sempre esse problema. Você estica o uso, depois para vender você fica com um abacaxi, né? Um problema nas mãos. Bom, pular neste momento para o S22 Ultra, eu não acho que é uma boa, porque nós teremos o anúncio do S23 Ultra, provavelmente no início de fevereiro. Então não vale a pena. Provavelmente até março o novo modelo já estará desembarcando aqui no Brasil. E aí é aquela história, não que não seja um aparelho bom, é um aparelho excelente. Pode ser que até dê para encontrar num preço ainda melhor do que esse. O novo deve vir bem caro, mas aquela história, você já vai ter queimado, vamos dizer assim, uma atualização. Porque o aparelho tem quatro atualizações, mais um ano de segurança, então são cinco atualizações. Praticamente você já gastou a primeira, né? Eu não fico tanto tempo com o celular assim, então não seria um problema. Mas também no meu ponto de vista, a questão de pauta aqui para o canal e para o meu site, de teste mesmo, poderia ficar um pouco prejudicado. Mas não cheguei a cogitar pegar este modelo neste momento. Se ele tivesse um pouquinho mais barato, talvez, e se eu vendesse muito bem o meu, poderia ser uma boa. Mas tem que ainda, eu tenho que estudar bastante essa troca para ver se vai valer a pena. E o Z Fold hoje, gente, já pode ser encontrado aí por até nove mil reais. É um dinheiro gigante. Ainda teria que comprar capa com a caneta, que está bem difícil de encontrar. Está bem complicado no site da Samsung, eu já não encontro há algum tempo. Mas seria uma alternativa muito interessante, tá? Agora, fazendo um comparativo aqui, eu coloquei o S22 Plus, porque não tem como colocar o S21, tá? Aqui eu não tenho como colocar aparelhos mais antigos. Mas aqui o foco é comparar o S22 Ultra com o Galaxy Fold, tá? Então não tem mais o modelo de 512 aqui, mas também eu não encontro na própria loja da Samsung, olha. Eu tenho o modelo de 256, quando eu coloco o 512 não aparece de nenhuma cor, tá muito difícil. E aqui, na loja da Samsung, está impossível encontrar o S22 Ultra, já acabou. Já acabou, você não encontra com nenhuma memória e nenhuma cor, eu vou trocando a cor, não aparece o valor ali na parte de cima, tá vendo? Aparece só que o produto está indisponível. Então na própria loja da Samsung seria difícil encontrar, enquanto o Fold 4, que está em plena vida ainda, né? Não tem um lançamento próximo do novo modelo, ele pode ser encontrado tranquilamente, mas não no modelo de 512. 512 também não dá para encontrar. E óbvio, né? Sai um pouquinho mais caro aqui na loja da Samsung. Agora, voltando à comparação entre os dois modelos, Bom, aqui nós temos um ganho de tela gigante, né? No Fold. Nós temos aqui um ganho de câmeras, por outro lado, bem grande, aqui no S22 Ultra. A câmera principal e você tem as secundárias também com mais megapixels, câmeras com mais possibilidades de fotos, né? Você tem os um ótico de 10x, outro de 3x, então é um aparelho que nisso e na câmera frontal ele acaba se destacando. Vamos ver aqui se eu consigo abrir mais coisas para a gente ver. Então aqui, ó, seguindo em frente, ó, câmera frontal de 10 megapixels nós temos, né? No Fold. Então, comparando isso, é bem complicado. Se seu foco é fotografia, vamos voltar lá para cima. Seu foco é fotografia, câmera frontal do S22 Ultra é de 40 megapixels e realmente tem uma diferença significativa, tá? Aqui, seguindo na bateria também, 5.000 contra 4.400 para uma tela gigante. Então também temos um ganho de bateria. Aqui está tudo igual, está tudo empatado, né? Aqui, ó, nós temos aqui seguindo em frente, né? Um tamanho de tela secundária, que é a tela fininha ali do lado de fora, que quebra um galho enorme. Aqui a diferença do zoom ótico de 3x, enquanto no S22 Ultra nós temos um ótico de 3 e outro de 10, que quebra um galho imenso, tá? Realmente é bem interessante. Então, gente, assim, eu acho que os aparelhos se destinam a tipos de usuários diferentes. Então agora eu queria comentar um pouquinho aonde eu vejo cada usuário fazendo a sua escolha entre esses dois modelos aqui, né? O S22, vamos pensar já no S23 Ultra ou no Galaxy Z Fold 4. Bom, pessoal, então aqui nós temos dois cenários bastante diversos, bastante diferentes um do outro, tá? O primeiro cenário, na minha opinião, é um cenário de quem busca juntar a experiência de celular e de tablet, dá certo que é um mini tablet, não é um tablet de fato enorme, mas um tablet que cabe no bolso, que é uma vantagem incrível num único dispositivo. Então aqui você vai pagar mais caro por volta, pelo que nós vimos procurando fora da Samsung e tal, vai dar uns 3 mil reais a mais do que o S22 Ultra, aqui eu só tô mostrando o S21 Ultra pra ilustrar, tá, gente? Mas você vai ter uma diferença de 3 mil reais por volta, de 3 mil pode ser maior, menor, mas sempre vai ser mais caro, mas por outro lado você ganha essa experiência de mini tablet, tá? Essa experiência é muito boa, é muito interessante pra jogo, tá? Eu tenho jogado bastante com esse aparelho, até acho que eu vou ficar bem chateado quando tiver que devolver pra Samsung, porque realmente a experiência é única, a experiência é muito superior a outros aparelhos, então não sinto aquecimento nas mãos, o aquecimento fica aqui na parte de cima, tem como usar aqui com a perninha aberta, aqui ó, pra deixar ele em cima da mesa e jogar com controle, então a experiência é realmente muito boa. Pra trabalhar também, como eu já mostrei em outros vídeos, dá pra dividir a tela em 3 partes, por exemplo, aqui só pra mostrar, né, como seria, né, aqui, navegar pela internet, mais bloco de notas, mais a loja aberta, fica meio pequenininho, mas é muito útil, dá pra usar muito legal. E o meu formato favorito acaba sendo esse, dividir em duas telas, por quê? Porque cada tela fica de um tamanho similar ao tamanho de um celular normal de barra, como esse aqui, tá? Então você acaba com uma experiência, uma tela ao lado da outra, dá pra entender o que eu tô dizendo, tudo bem que essa tela é bem mais alta, né, mas essa tela aqui é mais larga, se bobear, né? Olha aqui, colocando uma do lado da outra, é praticamente a mesma distância que você tem aqui na lateral. Então, realmente, é muito interessante, é muito legal de trabalhar desta forma. É o tempo todo que você usa o multitarefa? Não é, gente. No dia a dia, eu pelo menos acabo usando uma tarefa de cada vez, e aonde que essa tela gigante acaba brilhando? Pra assistir jogo, por exemplo, agora esse período de copa tá bem legal pra assistir jogo, pra fazer edição de vídeo, porque eu consigo ficar com uma timeline, ó, deste tamanhão aqui, ó. Então, realmente é muito legal você ter uma timeline gigante pra poder trabalhar. Pra edição de fotos, tá? Então, tem várias situações que essa tela gigante, mesmo que seja um aplicativo por vez, faz muito mais sentido do que essa tela, que na boa, gente, essa tela fica pequenininha do lado dessa tela tão grande, tá? Então, neste ponto, é muito interessante esse celular. Eu acho muito legal. Agora, aonde eu acho que, pro meu uso, por exemplo, eu tenho um pouco de dificuldade de encaixar esse aparelho? Primeiro ponto, gente, câmeras, tá? Eu acho que as possibilidades de fotos com a linha S21 Ultra ou S22 Ultra são superiores, porque você tem uma câmera a mais com esse zoom ótico de 10x, enquanto aqui você não tem. Não vou discutir se a câmera, na câmera principal também tem diferença, né, de 108 megapixels pra 50, tem ali suas diferenças, mas a questão pra mim aqui é lente, é possibilidade de fotos. Então, aqui você tem, além de um zoom ótico de 10x, você tem um modo macro hiper legal, hiper competente, que funciona muito bem, enquanto que aqui você não tem. Então, se o foco é foto e vídeo, não estou dizendo que esse cara aqui não vai fazer bem, tá? Ele faz de forma fantástica, muito próxima, se não for idêntica, a linha S22 Plus, por exemplo, tá? Ele entrega resultados fantásticos, mas, por conta da falta do zoom ótico de 10x, ele entrega menos possibilidades de uso do que a linha S22 Ultra ou a linha S21 Ultra. Então, esse é o primeiro ponto. Se você usa pra foto e vídeo, tem que pensar neste ponto, das possibilidades de uso, pra saber, bom, eu vou precisar desse zoom? Tem gente que não precisa, que pode falar, olha, eu vivo sem isso, eu prefiro ter uma tela gigante, e eu vivo sem isso. Tem gente que não, entendeu? Então, aí vai de cada um. Bom, segundo ponto que eu já comentei algumas vezes, gente, eu acho que é a questão da construção mesmo do aparelho. O que que acontece? Um aparelho em barra, desse formato, ele tem menos possibilidades, menos risco de quebra, desde que você use uma capinha bem robusta, né? Você tem menos risco de quebra do que este aparelho que é dobrável. Então, aqui, por exemplo, eu uso essa capinha quando eu preciso da caneta, mas no meu dia a dia, aí, quando eu vou sair de casa, quando eu vou viajar, fazer qualquer coisa parecida, eu prefiro essa capinha aqui, ó. Quem acompanha o canal sabe que eu sempre compro desse modelo. Também tem o mesmo esquema aqui da perninha, que é muito legal, eu acho ótimo isso, tá? É pra poder colocar na mesa, pra poder jogar ou assistir um vídeo, é muito legal mesmo. Mas, essa capinha, ela acaba entregando um pouco mais de segurança, tá? Então, eu não sou, eu não tenho o perfil de ser um cara desastrado, que derruba celular. Eu raramente derrubo um celular. Eu conto nos dedos, acho que se bobear de uma mão, às vezes que eu derrubei algum celular, de qualquer lugar, na rua, em casa, e nunca quebrei uma tela, um celular, por conta de queda, tá? Então, eu conto nos dedos, acho que de uma mão, às vezes que caiu, que o aparelho caiu, ou seja qual for o modelo, né? E na minha vida, sabe? Em todos os tempos. E também, não sou um cara que acaba quebrando com facilidade. Então, se você é desastrado, acho que aí não dá pra ter um dobrável. No meu caso, eu poderia sim ter o dobrável, porque não ia fazer diferença nenhuma. Ele dobrado, ele é um pouquinho, mesmo de peso, ele é um pouquinho mais pesado do que esse aparelho. Mas, ó, de espessura, não é assim nenhum absurdo. Não é tão mais espesso, não é tão maior assim, tá? Como ele é mais curto, ó, vou colocar um do lado do outro pra vocês verem. Como ele é mais curtinho aqui, ó, e mais estreito, mesmo que é um pouquinho mais pesado, ele fica bem no bolso, não me incomodou, não foi uma coisa que me atrapalhou. Então, o que que pega nessa escolha pra mim? Bom, dois pontos. Primeiro ponto é o preço, esses 3 mil de diferença, né? 2, 3 mil, até um pouquinho mais, dependendo da loja, realmente, pra mim, pesa. É grana, é grana, é muita grana a mais, tá? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, eu acabo preferindo mais ter as possibilidades de foto que eu tenho na linha ultra, principalmente o zoom ótico de 10x, tá? Então, eu acho que vale mais a pena eu ter essa possibilidade de foto do que esta tela gigante, tá? Esse é o ponto hoje pra mim. Então, pensando, né? Colocando na balança ali. Puxa, a tela é fantástica. Se fosse só pela tela e se o preço fosse o mesmo, eu pegaria o Fold sem dúvida alguma, sem pensar. Agora, como eu tenho um foco maior, até por conta do canal, dos meus trabalhos, né? Com internet, eu tenho um foco maior em foto e vídeo, eu prefiro ter a câmera mais completa no mercado. Se eu puder escolher, eu prefiro ter essa câmera, entendeu? Do que ter a tela. Mas, se não fosse esse o caso, se eu fosse um usuário normal e que não tivesse essa... É que eu brinco, né? Se não gostasse tanto do zoom ótico no celular, que eu acho muito legal esse recurso, eu seguramente pegaria o Fold sem nem pensar. E agora, o que eu devo fazer? O que eu tô pensando em fazer pros próximos meses aí de espera, né? Vou esperar, não vou, compro o Fold. Qual que é o plano de agora em diante? Bom, pessoal, o plano é simples. Na minha opinião, eu vou esperar. Não tem muito o que fazer. Qual que é a ideia? Esperar até fevereiro, entre fevereiro e março. Fevereiro, ele provavelmente vai ser lançado em Nova York, como todos os anos. Vai ser apresentado no mercado, vai uma turma lá viajar pra ver e tal. Super legal, os eventos da Samsung são muito legais mesmo. E aí, nós vamos ter uma ideia, primeiro, de preço, né? Se o preço, mesmo que em dólares e em euros, ele aumentou com relação ao preço do modelo anterior. Então, essa é a primeira avaliação que eu vou fazer, né? Aumentou e quanto? Depois, normalmente, em março, ele chega aqui no Brasil. Eu não me importo muito com o brinde que vem, porque eu dificilmente acabo vendendo. Então, é legal, eu acabo ficando com ele, mas eu pago o preço cheio. Então, eu vou ver o preço direitinho e aí, eu acho que é o momento de comparar novamente com o Fold. Por mais que tenha, assim, uma super câmera, uma perspectiva de vir com uma câmera de 200 megapixels, com novos sensores e tal, eu quero esperar pra ver como é que vai ficar o preço desses dois caras. Aí, de repente, pode até ser o caso de repensar e acabar pegando o Fold, porque o Fold ainda vai demorar pelo menos uns seis, sete, oito meses pra chegar o novo Fold no mercado, ou seja, ele tá na meia-vida dele, né, entre um lançamento e outro. Vai tá com preço mais baixo, como já está, né? No site da Samsung tá 11 mil e pouco e fora você já encontra por nove, então já tá começando a cair bem o preço, né? Então, de repente, ele fica mais baixo ainda e começa até a valer a pena abrir mão de alguns recursos de câmera pra ter aquele telão gigante e tal. Claro, pra mim é muito importante que tenha canetinha, então é algo que eu vou ter que monitorar também, porque não tem mais na loja da Samsung, tá ficando difícil de encontrar. Então, se de repente começa a ficar muito complicado, ou chega, volta pro mercado, mas pra um preço proibitivo, eu espero o S22 Ultra tranquilamente. Mas, neste momento, eu tô bem inclinado a esperar pelo S23 Ultra, né, não o S22, e pra ter o aparelho completo novamente, depois de praticamente ter ficado dois anos com o S21 Ultra, com a caneta fora do aparelho, que não é o melhor cenário, eu quero voltar a ter a experiência de um Galaxy Note novamente. Claro que agora começa a saga pra vender o aparelho, que aparece um monte de proposta de R$3.000, R$3.500, R$4.000, gente, aí também é muito pouco, né, é muito pouco pro aparelho com 16 de RAM, R$512 e tal, de armazenamento, mas, ainda assim, eu já vou começar a ver o quanto que eu pego pra ver se vale a pena vender pra um particular, ou eu espero e deixo na loja, como sempre eu acabo fazendo, pra não ter dor de cabeça, pra não ter encheção de saco. Tá bom? Então é isso, pessoal. Agora começa a saga, então, do meu novo Samsung. Vamos ver o que que eu vou conseguir fazer nos próximos meses e qual será o aparelho escolhido. Tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.